MÚSICA Hoje vais ver como é que uma verdadeira popstar celebra o aniversário. É verdade, a April Live faz 18 anos e nós viemos fazer a festa. Parabéns. Obrigada. O que é que podemos esperar da April adulta? Uma April muito mais evoluída e crescida e as minhas letras também vão ser mais sérias e falar sobre assuntos diferentes. E estás nervosa? Eu estava nervosa. Se tivesse uma festa assim, uma huge 18 party, como é que estás a sentir? Estou um bocadinho nervosa. Estás contente de vê-la a tornar-se uma adulta? É mesmo, é um orgulho vê-la crescer. Não só como artista, mas também como pessoa. Lembras-te como é que foi a tua festa de 18 anos ou não? Ou se calhar não podes dizer? Durou muito tempo e foi muito dura. Eu acho que não fiz festa, sabes? Eu acho que fiz festa antes dos 18 e quando fiz 18 é que foi assim uma pena para a tua crescer. Se calhar não podes dizer muita coisa sobre a tua festa de 18 anos. Não posso dizer muita coisa, mas foi divertida. Foi bom? Foi, foi, foi ótimo. Converto-te muito, é o mais importante. Muito obrigada. Espero que continuem a ouvir as músicas e que me vão acompanhando-te.